Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de Five Nights at Freddy's Security Breach aqui no canal. E mais uma vez eu estou trazendo mais um vídeo relacionado a fatos e curiosidades. E o personagem da vez é a Roxane Wolf do novo jogo da franquia, que será lançado em breve. Mas antes de começar pessoal, já vai deixando o seu gostei para me incentivar. Inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Os vídeos daqui do canal são bem legais e eu garanto que se você se inscrever e ativar o sininho de notificações e você não vai se arrepender de estar assistindo meus vídeos. Mas sem mais enrolação, vamos começar. Número 5, primeira. Roxane Wolf é uma animatronic diferente no universo dos jogos, porque ela é a primeira animatronic que tem o design de um lobo. O Twisted Wolf também é praticamente um lobo, mas ele não está presente em nenhum jogo. Tecnicamente, ela poderia estar substituindo o Foxy dos jogos anteriores. O que faz eu achar isso é o fato de um lobo ser o animal mais próximo de uma raposa, o animal que Foxy estaria representando. Em quarto lugar, guitarra. Na verdade, eu não sei se o nome disso é guitarra, mas o que realmente importa é que ela usa um instrumento musical parecido com uma mistura de guitarra e piano, algo que nunca fez parte de nenhum jogo da franquia, e é um instrumento que eu também não conheço. E isso se torna algo totalmente novo na franquia inteira The Five Nights at Freddy's. Na terceira posição, veloz e fraca. No trailer do jogo presente no State of Play da Playstation mais recente, nós podemos ver os animatronics correndo atrás de nós no final. E uma coisa que me chamou a atenção foi que a Roxane Wolf vai atrás do jogador com uma velocidade muito grande. Enquanto no mesmo trailer, ela não consegue abrir o portão para pegar o jogador, podendo talvez indicar que os animatronics possam ter atributos próprios de cada um. Que nem a Roxane, por exemplo, ela tem uma velocidade muito grande, só que ela não tem uma força muito grande. Ao contrário do Mount Gomer Gator, que conseguiu abrir o portão. Número 2, Base. Roxane Wolf provavelmente tenha se baseado na loba do Freddy in Space 2, que se assemelha muito a ela. Já que o seu nome, existem teorias de que podem ter surgido na música Roxane da banda The Police. E em primeiríssimo lugar, Pista. Como mostrado no trailer mais recente, e também nas imagens que eu mostrei para vocês em um vídeo, a Roxane Wolf terá uma pista de corrida dentro do shopping. Mas além disso, ela será a primeira animatronic que será dona de uma pista de corrida. Dona entre aspas, assim. Dentro da franquia toda. E também é a primeira vez que haverá uma pista de corrida no estabelecimento que irá se passar o jogo em todos os jogos da franquia. Bom, pessoal, mas já estamos caminhando para o final do vídeo. Eu espero que tenham gostado. A Roxane Wolf também é um personagem que eu não conheço muito ela, tanto é que o Final Secret Breed ainda nem lançou, né? Mas quando lançar, provavelmente eu vou fazer um outro vídeo de fatos e curiosidades dela, talvez dos outros Clem Rocks também. Mas por hoje é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Deixe seu like. Se você não se inscreveu e não ativou as notificações no aluno do começo do vídeo, não tem problema. Se inscreve e ativa as notificações agora. Mas o importante é você se inscrever para você não perder os próximos vídeos. E como sempre, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.